Meia Noite Um abajur cor de carne e um lençol azul Costinas de seda, o seu corpo humilde Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo, solta você, solta você Seus olhos verdes no espelho brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao sim Sozinho no meu quarto eu acordo sem você Fico falando pras paredes até anoitecer Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem entorpecer 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 Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser Entorpecer E toda noite no meu quarto vem entorpecer 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 Meia Noite no meu quarto Ela vai surgir Eu ouço Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir Você vem Você vem Você vem não sei de onde eu sei Vem me amar Eu não sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar Menina veneno Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem entorpecer 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 Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem entorpecer Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem entorpecer 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 Entorpecer